KKKKKKKKKKKKKKK Anoiteceu, apagarão-se as luzes eu não consigo dormir E desde já eu peço pra Deus, por favor tire minha vida de mim Anoiteceu, apagarão-se as luzes eu não consigo dormir E desde já eu peço pra Deus, por favor tire minha vida de mim Na cela caio de joelhos, me arrependo de ter roubado é que o esporte dia 20 de dezembro Não era pra ser assim, duas vítimas fatais eu pedi pra não reagir Eu só queria ter minha filha de volta, papai te ama linda boneca vitória Saudade eternas da minha mulher, sei lá eu te amo onde quer que estiver Não tenho mais motivos pra viver, só Deus e eu que sei a dor de perder Quem mais você ama de uma hora pra outra, coração bate forte e quase sai pela boca Sinto uma tontura, me encosto na parede, a mão esquerda adormece de repente Estou muito fraco, deprimido e com água, há dias não me alimento e nem bebo nada Graças daquele dia de visita, só pioraram meus problemas da vida Abrindo as trancas a visita chegou, e até hoje não vi mais meu amor Ai que saudade quero desabafar, o parceiro da ZL eu vou ligar Alô? Alô, e aí irmão, como que cê tá? Ah mano, tô daquele jeito né mano, aqui dentro nem podia dar o último adeus pra minha filha Tá ligado? Pra Vitória e pra Angela Ah mano, é embaçado mesmo essa parada O pior é que é a minha culpa né mano, que é a minha culpa que aconteceu pra ser Não mano, cê não tem culpa de nada não irmão, tira essa ideia da sua cabeça aí irmão, se orienta já Aqui mano, se liga, se eu não tivesse aqui preso, tá ligado? Elas não queriam vir me visitar aqui, entendeu? Fica na paz irmão, fica na paz, porque elas tão num bom lugar lá no céu, tá ligado? É quente ó, no momento essa é a única coisa que me conforta, parceiro Eu peço pra Deus todo dia tirar minha vida, mas tô ligado aqui pro céu eu não vou, entendeu? Pede perdão mano, pede perdão, que é a melhor coisa que cê faz, entendeu? Então Pet, já pedi já, tá ligado? Então fio, fica suave aí, tá ligado? Se pá, ele vai te perdoar, entendeu? Se pá mano, se pá, queria ter uma certeza, entendeu? Puta mano, sem nem o que te falar Parceiro, fica suave aí, entendeu? Não esquenta não Palavra nenhuma pode diminuir minha dor, porque... Lágrimas caem É tarde, mas a vida é assim Eu me reforço a viver Se não tenho minha família hoje perto de mim Eu estou destruído e nem por um milagre Nessa vida não consigo mais ter felicidade Melhorar, melhorar, pra quê? Se quem pode me fazer feliz, nunca mais vou ver Eu só queria ter minha filha de volta Tua pai te ama, linda boneca, vitória Então me diz como eu vou ficar Sem a Angela comigo pra me abraçar Seja forte, você já forte Vou sair da onde tô em depressão Sinto uma forte pancada no meu coração Ai meu Deus Sinto um forte calafio Que sinto meu fim Que sinto, irmão, que tá acontecendo, parceiro? E desde já agradeço ao Senhor Muito obrigado por me ouvir Cabrinho, fala comigo, irmão Fala comigo, irmão Aí parceiro Dá um forte abraço nelas por mim aí, entendeu? Descansa em paz